Bem, olá pessoal, mais uma vez obrigado por todos os nossos sucessos, conseguimos atingir os mil inscritos, muito obrigado. Recuperei meu óculos, né, que tinha perdido mesmo, recuperei na verdade, não recuperei, né, eu comprei outro que eu perdi aquele mesmo, tá certo? Bom, isso faz parte da vida, você perde para ganhar coisas melhores, né, eu estou mais bonito até, brincadeira. Bom, hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, que são os florais de bar, sou terapeuta floral, para quem não me conhece ainda, Roberto Kennedy, meu nome, seja bem-vindo ao nosso canal. Vou falar de um floral hoje muito bom, que atinge, considerado o mal do século, né, a depressão, então, decidi fazer um floral. Não existem florais genéricos, existem, né, na verdade, mas o ideal é que o floral seja o seu floral. Ele trabalha a sua energia sutil, os seus desequilíbrios, te equilibrando de novo. Repito a todos, não é um remédio, não é nada que te afete o corpo fisicamente, ou seja, desculpe, diretamente no físico, no fisiológico. Ele trabalha a sua energia sutil, equilibrando e futuramente equilibrando o seu corpo físico também, ou seja, é algo, é tido pela Anvisa como um alimento, ou seja, não tem contraindicação. Qualquer um pode tomar de um bebê a um senhorzinho de 100 anos de idade, só vai fazer bem, tá certo? Então, se quiserem, é fácil, qualquer farmácia de manipulação que tiver os florais de bares, fazem, não precisa de receita. A princípio, alguns pedem a prescrição, tá? Mas normalmente não. Então, assim, fiz um, espero que quem tenha, utilize e se equilibre e mande pra mim, ó, tô 10 vezes melhor, muito obrigado, gosto de escutar esse agradecimento, isso me faz bem, é o meu pagamento, é o agradecimento de vocês em relação ao que não sou eu, eu só tô passando uma informação. Nada, nada, não sou mais inteligente do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Tenho uma informação privilegiada e tô passando, então, já não é mais privilégio meu, é de todos vocês, tá? Então, você pode usar até 6 essências florais, então, a primeira que eu recomendo colocar na prescrição é o Gentian. Gentian, depois eu vou deixar colocado lá embaixo no vídeo, a receita de, né? O Gentian é um floral muito forte pra aquelas pessoas que são desanimadas, qualquer obstáculo faz com que ela se perca e desista. Então, o Gentian é muito bom pra isso, por isso coloquei ele. Um outro que eu gosto também pra usar nessa parte da depressão é o Gorse. O Gorse é aquela pessoa que, assim como o Gentian, tem um obstáculo, só que ela, essa, realmente desiste de lutar, tá certo? E complica a vida dela. E o outro são 6, né? Eu falo 2, agora o Reda, que é o terceiro. Aquelas pessoas que quando só se sentem bem, ao lado dos outros. Por isso que eu falo, às vezes, que a pessoa tá com depressão, vai andar no shopping, vai ver pessoas que, a maioria das vezes, a depressão, pelo menos, dá uma melhorada. Você acaba não sentindo tanto. Então, o Reda, ele serve mais ou menos pra isso, pra te tirar essa história de, você só consegue ser feliz ao lado dos outros. Tá certo? O quarto é o Hernie Sokol. Ele é aquelas pessoas que vivem em nostalgia, sempre presas ao passado, querendo sempre reviver essas coisas que não conseguem. Então, ele vai dar o equilíbrio de você se sentir bem no momento em que você está. Tá certo? O quinto é o Mustard. O Mustard é aquelas pessoas que são tristes demais, o que acontece, em geral, com as pessoas depressivas. Então, pra aquela tristeza forte, absoluta, o Mustard é muito bom. Vai dar uma recuperada no teu ânimo, você vai se sentir melhor, vai dar um bem-estar melhor pra você. E, por fim, o sexto, coloca o Sweet Chesnut, que também, aquelas pessoas que entram em depressão, normalmente, ficam angustiadas, dão uma tristeza, se sentem abandonadas. O Sweet Chesnut vai te dar esse renascimento. Você vai se transformar. Tá certo? Então, só repetindo, né, o seis, na sequência, eu gosto de colocar em ordem alfabética. Não tem uma ordem específica, mas é só pra vocês não se perderem. O Gentian, o Gorse, Heather, Honey Suckle, Mustard e o Sweet Chesnut. Eu vou depois colocar embaixo, só você dar uma lida lá no pé do vídeo e como tomar. Então, só relembrando como tomar. Floral, o meu, que eu prescrevo normalmente, você toma quatro gotinhas diretamente na língua. Tá certo? Quatro vezes ao dia. Manhã, tarde, dezoito horas e à noite. Tá certo? Se sentir um gosto, porque às vezes a gente coloca um conservante que é um brand, ou um álcool de cereais, ou um vinagre de maçã. Se sentir que o gosto não ficou muito bom, pode misturar na água, não tem problema. Quatro gotinhas, quatro vezes ao dia. Manhã, tarde, dezoito horas, é o único horário fixo e à noite. Ok? Espero que vocês... E assim, tem um detalhe, não precisa ter pressão para usar ele não. Se você quiser dar um ânimo na tua vida, uma melhorada, bem-estar, renovação, transformação, tome esse floral. Tá certo? Espero que eu tenha muito boas notícias de vocês. Curem-se. Se curem. Que essa era a ideia do bar. Cada um se curar. Cada um produzir o seu próprio remédio. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que ilumine vocês. Muito obrigado por tudo. Sempre agradeço muito a vocês. E espalhem. Isso é uma boa nova. Isso é uma boa notícia. Não sou nenhuma pessoa muito benevolente, mas isso é uma boa nova. Eu estou passando uma boa nova para vocês. Namastê.